É muita coragem sua, aparecer diante de mim com olhos tão fracos Você é minha luz, arrancarei de você meus olhos eternos Tô, teca ré, e o sordinho, e põe de pé Asparência em todos os presentes, o final de tudo não te leva a nada Pra acabar com essa maldição eu cumpri a missão a me designada Já cansei do limite, imposto, linhas de maldita chamada de cor Meus olhos vão abrir, mangueco ou sharingan Maldição da linhagem de sangue, esse mundo deve ser banida Pra testar minhas habilidades, todos desse confederão suas vidas A missão de ser menino homem foi passada, então que fome se conclua Os gritos já foram cessados, me encontrou a brilha da lua Me odeia e feia na eternidade, sobreviva como um miserável É tão fraco, forte e falta ódio, então me odeia e sou seu defurável Você pode treinar, nada vai mudar, no fim eu serei punição Tissu Kuryumi, sofra pela ilusão Você é muito fraco Katun, Kuka Kiyonotus Conhecido como renegado, assassino de todo o fã Meu raço de sangue já pode ser visto, a noite se toma amanhã Pesadelo criado, fardo carregado, sentimento que não tem fim Me abertive de tudo que amo, solitário eu vivo assim Como membros da Akatsuki, manto negro, não sei que o contém Me convém ao comando da dor, em seu codinome chamado de Pain Fecha meus olhos de sharingan, e seu corpo começa a tremer Em domínio do deserto de sangue, eu vou te mostrar o que ele pode fazer Me mantém o vivo e sigo vagando, espero que tentei minha morte Eu vou facilitar, só irá ganhar, o ninja que for o mais forte Meu mundo já não tem mais cor, meu espírito segue quebrado Queime na escuridão, amadureço Móveis todos aliados de sangue, esse pago é o que carreguei E os que tentaram me aniquilar, todos eu já pulverizei Veja agora meu choro de sangue, assassino de todo o fã Tissu Kuryumi, Nangeki Osharingan Cumprimento sem matrioculto, consumido pela escuridão O meu corpo se tornou a cova, quando eu estiver preso na minha ilusão Sobrevivo nessa podridão, uma vida feita de mentiras Só é negado, e tá de um dia Essa é a vida de um pecador, pelo bem dos que amo pequen Sentimento de perda não pode existir, por todos fui eu que matei Manipulou o tempo e espaço, ficar aberto na minha cruz Os meus olhos todos podem ver, mas com o tempo vai perdendo a luz Sei que não pode compreender, no final morrerei com a culpa Mas irei lutar e farei sentir a lâmina de chão de suca Me liberto do próprio destino, as correntes não me prendem mais Esse é o fim da maldita missão, que acabou com toda a minha paz Eu vivei dentro de alguém junto, sufocado pela sua dor Meu irmão amei, mas se magoei, agora sou reto rancor Os meus olhos perderam a luz, adiante eu não vejo mais Em prol da missão, eu fui capaz de matar até os seus pais Tem uma força entre o escudo e ata, que de tudo pode defender Minha lâmina contra a cabeça de cobra, que jamais irão renascer O povo chegou ao limite, mas a força não se esgotou No último suspeiro, o anzano Morde o soldo aliás e de sangue, esse pai doeu que carreguei E os que tentaram me aniquilar, todos eu já pulverizei Veja agora meu choro de sangue, assassino de soldo, um son Chisuku Yomi, Mangeki Osharingan Uma pimenta sem mato e oculto, consumido pela escuridão O meu corpo se torna na cova, o surdo eu tive a preso da minha ilusão Sobrevivo nessa podridão, uma vida feita de mentira Só é negado, e tá te aterra E domina o deseiro de sangue, eu vou te mostrar o que ele pode fazer Me mantenho vivo e sigo vagando, espero que detenha a morte Eu vou fazer o toque, só irá ganhar o ninja que for o mais forte Meu mundo já não tem mais cor, meu espírito segue quebrado Queime na escuridão, amadeiraço Morde o soldo aliás e de sangue, esse pai doeu que carreguei E os que tentaram me aniquilar, todos eu já pulverizei Veja agora meu choro de sangue, assassino de soldo, um son Chisuku Yomi, Mangeki Osharingan Cumprimento sem manter o culto, estou comendo pela escuridão O meu corpo se torna na cova, o surdo eu tive a preso da minha ilusão Sobrevivo nessa podridão, uma vida feita de mentira Só é negado, e tá te aterra Essa é a vida de um pecador, pelo bem dos que amo um pequeno Sentimento de perda não pode existir, por todos os fui eu que matei Manipulou o tempo e espaço, ficar atento na minha cruz Os meus olhos tudo podem ver, mas com o tempo vai perdendo a luz Sei que não pode compreender, no final morrerem com a culpa Mas irem lutar e parem sentir a lâmina de chão de chucar Me liberto do próprio destino, as correntes não me prendem mais Esse é o fim da maldita missão, que acabou com toda a minha paz Eu vivei dentro de alguém junto, sufocado pela própria dor Meu irmão amei, mas o magoei, agora eu sou reto o rancor Os meus olhos perderam a luz, adiante eu não vejo mais Em prol da missão, eu fui capaz de matar até os seus pais Tem uma força e descudo e ata, que tem tudo forte em defender Minha lâmina, costa e a cabeça de cobre que jamais irão renascer O povo chegou ao limite, mas a força não se esgotou No último suspeiro, eu vou voltando Móveis são daliados de sangue, esse fardo eu que carreguei E os que tentaram me aniquilar, todos eu já pulverizei Veja agora meu choro de sangue, assassino de todos os lá Chisukuyomi, Mangekyousharingan Movimento sem medo e oculto, consumido pela escuridão O meu covo se tornando na cova, escudo e tive a presa da minha ilusão Sobrevivo nessa podridão, uma vida feita de mentira Sou renegado e toque o dia Móveis é oculto, consumido pela escuridão O meu covo se tornando na cova, escudo e tive a presa da minha ilusão Sobrevivo nessa podridão, uma vida feita de mentira Sou renegado e toque o dia Ele acertou a trave, vamo lá Cássio, vamo lá Cássio Benedetto, Benedetto, correu, bateu Serei para mim taking o meu choro Sacra a mente, acessão geht ao meu choro André, Alt anne tinta, até elles Agora eu fiz porque eu não vou mudar Boas beijas Changes